Ela mexe comigo E pior que não sabe Pra conhecer com os amigos E a outra metade dela Eu vou de amores por ela Eu vou de largar aquela E há tempos me acompanhou Não complica, me louco E eu não vou de conter E agora o que é que eu faço? Meu caminho tá sem prazo Quantas vezes eu te perguntei Como é que eu vou fazer? Se esse lance é venenoso Se é certo ou duvidoso Nem quero saber Nem quero saber E aí? Olha, tô meio sem jeito Mas eu tô aqui e preciso de falar Eu não sei se é direito Mas eu não pedi pra me apaixonar Olha, eu te peço perdão Mas quer mandar na gente É o coração É o amor É o amor Olha, tô meio sem jeito Mas eu tô aqui e preciso de falar Eu não sei se é direito Mas eu não pedi pra me apaixonar Olha, eu te peço perdão Mas quer mandar na gente É o coração É o amor Ela mexe comigo E eu aqui não sabia Eu me dei com os amigos Minha outra metade E ela Ai eu morro de amores por ela Tô a ponto de largar aquela E há tempos me acompanhou Mas o meu sentimento mudou Eu não pude conter E agora o que é que eu faço? Meu caminho tá sem graça Quantas vezes eu te perguntei Como é que eu vou fazer? Se esse lance é venenoso Se é certo ou duvidoso Nem quero saber Nem quero saber Olha, tô meio sem jeito Mas eu tô aqui e preciso de falar Eu não sei se é direito Mas eu não pedi pra me apaixonar Olha, eu te peço perdão Mas quer mandar na gente É o coração É o amor É o amor Olha, tô meio sem jeito Mas eu tô aqui e preciso de falar Eu não sei se é direito Mas eu não pedi pra me apaixonar Olha, eu te peço perdão Mas quer mandar na gente É o coração É o amor É o amor É o amor Segura aí, Luzi É, Luzi